Vai ter que provar pro Pekka Pra querer uma gostosa lá no Instagram Todo dia eu mandava um bom dia de manhã Ela saiu por aí, falou que eu tô sonado em ela Mal ela sabia que eu pegava amiga dela Quis dar uma desperta, mas a coisa ficou séria Não tinha nada com você Como pode dar uma dessa se eu ficar sem meu bombom? Vai ter que provar pro Pekka Pepeka, Pepeka, que você é mais sapeca Pepeka, Pepeka, que você é mais sapeca Como pode dar uma dessa? Como pode dar uma dessa? Prova vive, esfrega, esfrega, esfrega Se ele ficar sem o bombom? Vai ter que provar pro Pekka Pepeka, Pepeka, que você é mais sapeca Pepeka, Pepeka, que você é mais sapeca Como pode dar uma dessa? Como pode dar uma dessa? Prova vive, esfrega, esfrega, esfrega Se ele ficar sem a menina Vai ter que provar pro Pekka Pepeka, Pepeka, que você é mais sapeca 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 Vai ter que provar pro Pekka Pepeka, Pepeka, que você é mais sapeca Vai ter que provar pro Pekka Família DJ Produções